Pessoal, vamos falar sobre o caso do Morimoto, que é o Soji Morimoto, que é um japonês que cobra 300 reais para não fazer nada. Vamos entender esse assunto e outras profissões do futuro que estão surgindo por aí. Essa notícia foi sugerida por mim mesmo, esse foi o nome que o usuário escolheu, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, saiu essa reportagem aqui no mundo do G1 de um rapaz japonês chamado Soji Morimoto, que cobra 10 mil ienes, o que dá um pouco mais de 350 reais, para acompanhar pessoas, ficar do lado das pessoas. Não é um encontro romântico, ele vai ficar do lado ali para acompanhar a pessoa, enfim, para não fazer nada, é o que ele cobra. E daí conta o caso curioso, como ele trabalhava numa empresa e o chefe dele falou com ele que ele não fazia nada, recebia dinheiro e não fazia nada, e daí ele resolveu criar um negócio e se colocou a venda, o tempo dele a venda. Quem quiser, ele fica lá, mas ele não faz nada. Fica só acompanhando isso daí, né? É lógico, muita gente classifica isso como loucura de japonês, uma coisa que acontece realmente, né? Só lá que tem essas coisas muito estranhas. Mas eu sinceramente não acho que seja algo desse sentido não, tá? Eu acho que realmente existe um mercado para isso. Ele está atendendo o mercado dele, ele faz uma determinada função de forma positiva. E isso aqui é uma coisa que ajuda a gente a entender um aspecto que muita gente coloca como um grande problema do futuro, que seria, ah não, uma hora nós vamos ter inteligência artificial fazendo tudo que as pessoas fazem, então ninguém mais vai ter emprego. E eu já falei mais de uma vez para vocês que isso é uma enorme besteira, que não existe isso. Sempre vai haver função para as pessoas, porque as atividades econômicas elas surgem da interação de uma pessoa com outra. Não importa quanto a inteligência artificial, sistemas, máquinas, robôs você tenha, o que vai gerar dinheiro é a interação entre uma pessoa e outra pessoa. Os robôs, as máquinas, a inteligência artificial, o que vai fazer é tornar as pessoas muito mais produtivas. Elas vão ser capazes de fazer coisas muito mais rápido, muito melhores. Mas no final das contas a economia continua existindo como relação entre pessoas, sempre. Então, esse caso é um caso clássico. No final das contas ele achou uma posição no mercado que ele atende e funciona muito bem. Por exemplo, outro dia eu estava apresentando um caso aqui que o pessoal reclamou. O caso dessa, da Mid Journey. A Mid Journey é essa aí que eu posso usar para fazer desenhos. Eu posso desenhar coisas com ela. Então, eu posso, por exemplo, vir aqui e botar aqui Imaginer. E colocar um nome, alguma coisa aqui, sei lá. Bolsonaro e Verinha. Fazendo Bolsonaro e Verinha no esparto. Clouds. Pronto. Vamos lá. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. E ele vai me apresentar alguma coisa. Ele vai fazer um desenho para mim aqui, que é um desenho muito bacana e coisa e tal. E a gente vai ver daqui a pouquinho, assim que eu conseguir fazer outra coisa aqui. Deixa eu fazer aqui. Pronto. Dá para ver. Ele está construindo aqui o que eu coloquei aqui. Mas eu acho que ele não entendeu muito, não. Ele ignorou a parte do Bolsonaro e Verinha e fez só o desenho das nuvens aqui no espaço. Olha que coisa, né? Mas tudo bem. Não tem problema não. Serviu de exemplo. O que eu quero demonstrar com esse exemplo? E pode parecer fácil fazer desenho com essa plataforma, mas no final das contas, o que essa plataforma faz é pegar o input, um prompt, e transformar aquilo num desenho. Então, já existem agora as funções de Prompt Engineering. Então, já existe agora a função de Prompt Engineering, ou seja, Engenharia de Prompt, que é a pessoa que é especializada em fazer as perguntas certas para gerar um desenho bacana que você realmente quer. É mais difícil do que parece. Você pode achar que qualquer coisa que você escreva ali vai gerar um desenho fantástico, mas às vezes você recebe coisa desse tipo aqui que não ajudou muita coisa, não era bem o que eu queria. Se eu soubesse fazer a pergunta da forma correta, eu talvez tivesse um resultado melhor. Já virou uma profissão, já é uma profissão neste momento aqui. Olha só, vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Profissional A.I. Whispers, ou seja, Sussurradores de Inteligência Artificial. Que tem um Marketplace, ou seja, você pode contratar essas pessoas para fazer esses Prompts para o DALE. O DALE é uma outra inteligência artificial. Essa daqui que eu mostrei para vocês é a Mid Journey. Mas o DALE é uma outra que faz basicamente. Aqui, olha só. Nos últimos anos, programas como Mid Journey e DALE tiveram um sucesso enorme. Você consegue coisas como isso daqui. Olha só que desenho bacana e coisa e tal. Isso daqui também desenhado com o DALE. Mas você acha que é fácil? Tenta aí, pega o robô do Mid Journey e tenta fazer isso daí. Você tem que saber fazer o Prompt. Esse pessoal vende justamente isso. A expertise deles em fazer um Prompt. Então repara o que está acontecendo aqui. A interação econômica continua acontecendo entre duas partes. A única coisa que mudou é que agora uma das partes é muito mais eficiente. Porque ela sabendo usar o Prompt corretamente, ela faz um desenho que levaria para um artista tradicional anos, não, anos não, mas sei lá, dias para fazer. Faz em poucos minutos. Mas você tem que saber fazer o desenho. Você tem que saber fazer o Prompt da maneira correta. Então continua sendo arte, continua sendo uma interação entre duas pessoas. O que a AI fez e o que eventualmente um robô vai fazer, a impressora 3D vai fazer, ou seja, lá o que você quiser vai fazer, vai ser justamente agilizar esse processo, tornar o trabalho das pessoas mais produtivo. Tem um monte de coisa aqui, um monte de exemplo que ele dá para esse tipo de coisa. Tem até definição na Wikipedia de Prompt Engineering, que é uma profissão agora, como outras qualquer, e é o que eu estou falando para você. Vai chegar um momento que, ah, realmente, você artista pintar com lápis e papel é uma coisa do passado. Pode ser que chegue esse dia. Mas a verdade é a seguinte, o artista acabou, não tem mais arte? Não, isso se moveu para o outro lado. É a pessoa que controla o Prompt para fazer a inteligência artificial gerar a arte mais eficaz. Porque, no final das contas, os agentes econômicos continuam sendo humanos. Então é isso que eu falo para vocês. Essa ideia de que, ah, não, não podemos dar asas para a inteligência artificial porque vai acabar a economia, ninguém mais vai ter emprego, vamos ter que viver num comunistão com o Estado pagando as pessoas. Não, isso é errado. A economia continua existindo. A economia é a inter-relação entre as pessoas. Se o Estado tentar planificar isso, mesmo com uma inteligência artificial, vai falhar, vai quebrar, porque a ausência de preço vai levar à falha do modelo econômico. Não tem jeito. Socialismo não funciona devido à ausência de preços. O cálculo econômico não funciona. Então continua tendo que ser uma pessoa falando com a outra para permitir a alocação ótima dos recursos escassos. E eles continuam existindo. Continua existindo. O expertise em usar determinadas ferramentas só vai mudar de cara, só vai mudar o jeito. A pessoa que hoje é um artista vai ter que aprender a fazer prompt para a inteligência artificial. Talvez aprender a programar alguma coisa. Não estou dizendo que todo mundo vai ser programador, não. Entendo o que eu estou dizendo. É entender os princípios básicos de programação, porque isso ajuda você a entender o que você tem que botar de input naquela inteligência para obter os melhores resultados. No final das contas é isso aí, gente. É o que eu falo. Esquece esse negócio de que a inovação tira emprego. Não. A inovação tira emprego antigo e ineficiente. Cria empregos novos e muito mais eficientes, com muito mais capacidade de gerar trabalho, de gerar valor para a sociedade. É só coisa boa. Tem que acabar com profissão antiga mesmo. Até para a autoestima da pessoa. Imagina a pessoa que é a sensorista de elevador, que vive de apertar botão de elevador. Meu amigo, acabou. Elevador de nitro automático. Não tem mais isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.